E o Super Max. O nosso ali é quem vai participar. Olha o maluco ali. Pronto, pronto, pronto. Já quebrou o maluco. Pronto, pronto. Bora que o maluco ligou que parece que o cara que foi lá na favela que vocês passaram o relatório tá lá com ele. Vai reto até a DP. Vai reto até a DP. Vai na merda isso aqui. Um, dois, três, vai. Já vai, tá ali. Limpo suja, limpo suja. Limpo, limpo suja. Pera aí, pera aí. Mataram, mataram, mataram. Mataram, 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 mataram. Ah, que isso. Já vai voltar. Tá louco. Tá louco, mano. Agora morreu. Alguém tem que ficar com a moto. Meu Deus do céu. Nossa, o Lander Bird. Nossa, o Lander Bird ficou. Tá louco.